E para dizer-vos outro que... responsável desse festa... e... até já! João José da Zevete Pinheiro nome artístico VUCA Pinheiro das áreas familiar, profissional e artística focalizamos aqui a área artística versátil e multifacetado VUCA destaca-se nas áreas de letras comunicação social, artes plásticas e, é claro, na música Na década de 1965-1975 VUCA Pinheiro fez a sua primeira apresentação pública na inauguração do bar-restaurante Cachito no platô da cidade da praia no ano de 1965 No mesmo ano, integrou a última fase do conjunto de MICA com apresentações na praia e na ilha brava Emigrou para o Brasil em 1967 a fim de continuar os estudos Depois de quatro anos em terras brasileiras juntou-se à família nos Estados Unidos da América onde fundou o conjunto Ecus de Cabo Verde Na década de 75-85 mudou-se para o Canadá onde promoveu a música cabo-verdiana na televisão canadense No ano da independência de Cabo Verde, 1975 teve uma breve passagem por Portugal seguindo-o de novo para o Brasil com uma estadia de mais 11 anos onde frequentou a escola de música Música de Minas por dois anos A década de 85-95 foi prolífera em termos de produções artísticas Gravou o seu primeiro disco de Mornas da Ilha Brava ainda em LP no ano de 1985 Em 87, mais um LP de Mornas denominado Esse que é em A Terra Cabo Verde Cristiana Paz foi apresentada em 1993 com a particularidade de ter tocado todos os instrumentos do CD No mesmo ano, no livro Estratos da Poesia Cabo Verdeana mostrou um pouco dos seus dotes poéticos De 95 a 2005, gravou o CD Fama Sem Probeto Em 97, produziu o álbum Cabo Verde Terra Sabe da cantora Duducha Em 98, escreveu um e-book Desenvolvimento Comportamental na área de Psicologia No mesmo ano, juntamente com Dani Carvalho produziu o CD Nostalgia de Luís Moraes O CD Vuca Pinheira e Amigos com composições de Vuca Pinheira e interpretações de vários cantores foi publicado no ano de 2001 Na década 2005-2015 produziu o álbum Alma Cabo Verdeana de Armando de Pina No ano de 2009, gravou o CD Terra de Eugênio com composições suas e participação de vários cantores Preocupado com a preservação da cultura bravense reuniu as marchas de Findan no CD Marchas de Findan da Ilha Brava Retornando à música instrumental gravou em 2012 um duplo CD Novo Horizonte apresentando-se como intérprete de música internacional 2014 foi o ano em que produziu o CD Gardénia Canta Silvestre Faria No ano de 2015 comemorou os 50 anos de atividade musical com a gravação do CD 50 anos de leitos musicais da Vuca Pinheiro e um livro Retalhos de uma Vida ambos publicados em 2018 No primeiro semestre de 2023 produziu o CD Amor de Cego uma colaboração para uma escola de cegos da Ilha do Fogo Em outubro de 2023 apresentou à comunidade bravense dois CDs Jabraba Ilha Formosa e Bandolins da Ilha Brava sempre com a finalidade de preservar a autêntica cultura bravense portanto convosco Vuca Pinheiro Tudo é levantado Tudo é levantado Acho que é que merece isso Certo? Tudo é levantado Força O salve atual Da Bim Porto Vuca Mais força Força Mais força Mais força Bravo 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 Ok Tá brava Né? Tchau 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 Música 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 Música